Muito bem, meus amigos, parte 2 da manutenção da televisão Franklin 4403 de 1962. A gente terminou a primeira parte com dois componentes trocados. Vale lembrar que essa televisão já passou por uma manutenção boa, né? Ela veio do Lucas, LMR Vintage. Então ele fez todo um recap, toda uma variação das coisas mais óbvias, né? Estavam, vamos dizer assim, à amostra. Não deu tempo nem dele, nem de eu fazer uma avaliação mais profunda na TV, né? É o que a gente está fazendo agora para poder tirar os defeitos. Ele trouxe com o vertical fechado, consegui fazer abrir, era um resistor aberto, né? Esses 10 ohms aqui. Quem assistiu o primeiro vídeo vai ver mais detalhes lá. E aí, beleza, o vertical abriu, só que não tem imagem nem som. Ela está com a tela lavada. Briguei com todo, basicamente, todo o setor de processamento de sinal, desde a FI, CAG. Encontrei o detetor ruim, o diodo detetor ruim, o diodinho de germânio. Substituí, mas não adiantou nada. Comecei a pensar que talvez esse diodo 1N60 moderno não funcionasse aqui, mas encontrei um erro no CAG de RF, beleza. Revirei todo o CAG, não encontrei nada no circuito, até que eu decidi fazer um teste bem rústico, não diria nem um teste, é só ver se tem algum nível de sinal aqui na FI e não tinha. Eu usei o osciloscópio como uma sonda, vamos dizer assim, né? Sem precisar encostar no circuito. Eu não encontrei nenhum sinal. Eu vim no seletor dela e ela não estava oscilando, o seletor dela não está oscilando. Ou seja, não está gerando o sinal de FI. Não é tão comum assim, porém seletor também dá problema, dá defeito. E não só nos contatos, dá defeito no circuito também. Eu achava que era esse o caso, até eu tirar o seletor, eu ia trocar ele direto, talvez até troque. Eu tenho esse aqui que eu achava que era semelhante, mas eu acho que até é igual. Sendo bem sincero, só muda a configuração dos componentes aqui em cima, valores diferentes de resistores. E aí nessa sorte de ter um seletor igual aqui na sucata, é que eu vi que as ligações dos fios não estão batendo, pelo menos as cores dos fios não estão batendo. Por quê? Vamos contextualizar. O móvel dessa TV foi reformado. Isso aqui é novo. Você vai ter um acabamento aqui fora, parece que deram acabamento com os botões no lugar. Onde ficava o botão do seletor não tem acabamento. Enfim. Essa televisão teve que ser desmontada para ser reformada. E nisso que desmontaram, tiraram os fios do seletor. Não dava para ver porque ele estava assim. Ele fica montado assim. Agora que eu tirei, que deu para olhar. Os fios estão cortados, foram cortados, né? E estão remendados aqui. Comparando, o único que está batendo é obviamente a saída de FI, o cabo grosso aqui, e o fio de alimentação, que é o vermelho. O resto não bate. Mesmo assim, o terra da saída de FI não bate. Eles colocaram o terra aqui embaixo. O terra... Ah, não, minto. Está aqui em cima. Está certo. Isso aqui é o que veio errado. Então, o que está certo é isso. E isso. Os outros fios, pelo menos pela cor, não batem. Essa ligação aqui é um fio azul que está vindo de fora. Inclusive, esse fio azul nem tem na configuração desse outro seletor que eu tenho. Vem desse fio azul, enquanto aqui está ligado na linha de alimentação. Aqui, esse fio amarelo está ligado aqui. E esse fio amarelo está ligado do outro lado. Então, assim, vamos partir do princípio. Eu vou colocar esse outro seletor aqui. Só vou ligar os fios, não vou nem colocar no lugar. E testar. Funcionou? Maravilha. Vou tentar salvar esse. Porque isso aqui não é peça que a gente encontra na esquina. Isso aqui é difícil. Tentar salvar esse. Se não tiver jeito, aí a gente faz a substituição inteira desse seletor. Analisando os dois aqui... Caramba, cai. Filha da mãe, cai. Você já não está prestando. Vai cair. Vai terminar de estragar. Mas analisando aqui, não tem nenhum erro de ligação. O que a única coisa que talvez tenha acontecido, e não influencia no que a gente está vendo, é terem invertido a fiação dos filamentos. Que é a única coisa que está invertida aqui. Mas, como eu falei, não atrapalharia, não faria a gente ter o sintoma que a gente está tendo. De não funcionar nada. Essas diferenças que eu apontei no último take, são diferenças de montagem. Inclusive a diferença dos componentes de um para o outro. A fiação de alimentação é a mesma. Você vê que até a posição na ponte de terminais é diferente. Mas, de resto, está tudo certo. Fio vermelho e alimentação. Amarelo e preto são os filamentos. Fio da FI, saída de FI, está certo. Mesma coisa. O fio cinza, que aqui está ligado a QI, é o CAG de RF. Não, perdão. Cadê o fio cinza? Esse aqui é o... Ah, o cinza está aqui em cima. Aqui é o preto. É como está tudo empurado, cara. Tudo é cinza ou preto. Mas o CAG de RF está ligado aqui em cima. Assim como esse. Está ligado ali em cima, escondidinho. E este fio azul, que é o que estava me confundindo, é só uma diferença de montagem. Por quê? Aqui, essa ligação vai para um capacitor que vai para o terra. Beleza. Este fio azul, se você seguir como eu segui aqui no chassi, ele vai dar aqui. Num capacitor que é ligado no terra. Então, só muda a montagem. Por que fizeram isso? Não faço a menor ideia, mas fizeram. Isso aqui é de fábrica. Essa diferença de montagem. Não foi modificado, não. Então, aqui não temos erro de ligação. Então, tirar esse, colocar esse e vamos testar. E vamos aos testes. Vamos ver o que vai acontecer. Só troquei a fiação. Passei a fiação de um para o outro. Este fio azul, que está no original, eu não liguei, porque ele tem o capacitor aqui. Não tem por que manter, pelo menos para o teste. E a FI, apesar deste cabo aqui estar cortado, eu não cortei dali ainda. Então, eu só coloquei uma ligação de terra e uma ligação da saída. Coloquei os dois em paralelo. Como este aqui vai estar completamente desativado, um não vai interferir no outro. Então, vamos aos nossos testes. A gente vê o que vai acontecer. Não vou nem mexer com este aqui. Eu só quero ver se ele vai dar chuvisco. Chiado chuvisco na tela. Só isso que eu espero. que ele já vai me indicar que realmente o problema é o seletor. Tirar o som. O meu som. Oscilou. Ainda não veio o som. Nada, hein? Caramba. Que estranho, meu irmão. Mesma coisa. Mas é que não está chegando o sinal na placa, né? Isso é que está estranho. Isso é que está estranho. Não consigo virar com uma mão só. Tem que segurar. Aí segura, toma choque. Vai ser uma beleza. Isso aqui é duro. Não consigo virar com uma mão só, não. O que que apagou a tela? O que que eu fiz aqui? Aqui. Pronto. Vou mexer um pouquinho com ele aqui, mas... Confesso que me surpreendeu. Achei que ia funcionar, porque ele não está, não tem sinal aqui na... na placa. Cara, estou começando a achar que a gente tem mais de um problema. Por que não é possível? É... O CAG eu acabei de eliminar. Por quê? Eu desliguei a linha de CAG que vem do circuito e eu coloquei a minha própria linha de CAG. O CAG continuou errado. Eu estou colocando 1 volt de CAG... Cadê? Estou colocando 1 volt de CAG negativo. Deveria ser 0,5, né? Mas eu só consigo regular 1 volt na fonte ali. Ó. 1 volt. Nada. Continua do mesmo jeito. Rodei o seletor inteiro. Nada. Nenhum sinal de vida. Do mesmo jeito que estava antes. É... As alimentações tudo ok. Tudo certinho. Esse seletor, a princípio, funciona, né? E ó. Tirando aqui a linha de saída de FI e ligando no gerador. Ó o sinal ali. Sinal não. O ruído, né? As barrinhas. Igual a gente estava vendo antes. Cara, muito estranho. Tirei da série. Começamos a ter alguma coisa. Lembrando que eu tinha testado ela antes sem a série, direto. E a gente não tinha nenhum sinal de atividade. Agora temos. É só chegar perto a mão. Tá. Então, assim. O segundo problema era ligar ela na série. Usar ela na série. Vamos ter que usar direto. Se bem que ela já está... A parte problemática já está toda feita, né? Não tem nem por que usar a série. Mas, enfim. É... Ainda não consigo nada no seletor. Tá. Mas já temos algum sinal de vida do circuito que nem isso a gente tinha antes. There we go. Até que, enfim. O que faltava era uma antena. O que faltava era uma antena. Antena entre aspas, né? Coloquei o... O fiozinho aqui para a gente poder ligar no gerador. Tá ali. Coloquei o fiozinho. Apareceu o sinal. Pronto. Estamos começando a conversar. Até que, enfim. Discutimos muito. Brigamos bastante. Mas agora estamos começando a conversar. Cadê o sincronismo vertical? Aqui é a altura linearidade. O ruim de uma TV que não tem o sincronismo... o ajuste do vertical tão fácil, né? Quando você precisa, você não sabe onde é que está. Caramba. A frente não é. A frente é brilho e contraste só. Contraste... Não, aqui é brilho. Aqui é contraste. Aqui é volume. E aqui é tonalidade, né? Agora, aonde que eu acerto o sincronismo vertical? Mexendo nas válvulas? Óbvio que não, né? Deixa eu ver no manual. Aqui em cima. Aqui em cima. É esse cara aqui. Isso aqui a gente deve ter cansado de mexer para testar, né? E com certeza tirou da posição. Vamos ver se a gente... Opa! Não trava. Não tem sincronismo. Eita, que beleza. Mais um problema para a gente resolver. Não tem sincronismo vertical nenhum, cara. Nenhum. Olha, não consigo travar. Mais um defeito, olha. Consigo ajustar altura, linearidade. Você vê que altura e linearidade estão bons até. Mas não trava o vertical, cara. Nem com reza brava. É, é. Mais um problema. Agora a gente volta para um ponto interessante. Lá no começo do vídeo, na primeira parte do vídeo, eu lembro de ter esse aqui, olha. Esse resistor de 5M6 aqui, ele estava cortado do circuito. Tanto que eu remendei ele de volta ali. Estava puxando na memória, a gente viu que esse resistor estava alterado. Não estava aberto, né? Mas ele estava bem alterado. Só que como ele era da parte de sincronismo do vertical, eu não mexi, porque o vertical não funcionava nada no começo, né? Falei, sincronismo agora é o de menos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar esse resistor para a gente poder reavaliar o sincronismo. Não está tão ruim. Agora, depois que ela esquentou um pouquinho, até travou. Mas, qualquer coisinha, acho que se eu botar a mão ali, ele já vai sair. Ele está balançando sozinho. E com um sinal forte. Então, vamos lá. Trocar o resistor. E reavaliar o sincronismo. Está quase, cara. Estamos chegando lá. O som parece que está bom. A imagem está bonita. Tem um retracinho ali embaixo, do vertical também, né? Mas, vamos uma coisa de cada vez. Bom, meus amigos, o problema é resolvido. O sincronismo do vertical está consertado. E ficou bom até. Está bem firme. Mesmo mudando de canal e voltando. Se eu conseguir voltar com uma mão só, né? E sem tomar choque. Ele se mantém bem estável. Vamos lá. Problemas da TV. Até agora nenhum. O problema em si não é a TV, né? É alguém com o som ligado aqui no fundo. Olha que beleza para gravar assim, ó. Enfim, com música ou sem música, tem que continuar. Porque eu tenho que acabar esse vídeo hoje ainda. Senão não tem vídeo para vocês. Defeitos da TV. Só o resistor alterado mesmo. Esse 5M6. Ainda achei um capacitor original nela. Uma filtragem mais alta, né? De alta tensão. Mas a filtragem está zero. Apesar de estar feinho aqui. O pessoal bate o olho e já acha feio isso aqui. Mas isso não quer dizer nada. Na maioria das vezes. A estética, né? Não sei quando está vazado, já estourado. Mas esse estufadinho, ó. Ele é 8uF. Está medindo 9.4. Razoável para um capacitor de 60 anos, né? ESR maravilhosa. Fuga maravilhosa. Fuga, a gente já sabe que é relativo. Por quê? É um capacitor de 200 volts que a gente está testando com 9, né? Então, nesses casos, a fuga a gente testa na prática, né? Está passando corrente para o outro lado? Corrente contínua, no caso, né? Está com fuga. Está esquentando? Está com fuga. Está com fuga. Normalmente, já é muito sensível. Então, assim, o que normalmente a gente não prestaria tanta atenção assim, a não ser no caso de uma restauração, né? Vamos ver. 9K? Eu acho que ele não está nem pegando, cara. De tão alta que está a resistência. Ele não está nem identificando, mas ele está medindo mais de 9 MB. Tá? Bem alterado. Então, assim, isso aqui num circuito sensível, como o sincronismo dessas Philips, estraga completamente o funcionamento do circuito, tá? É isso, cara. A princípio... Ah! Outro defeito. Lâmpada em série. Ou melhor, o defeito é quem estava usando a lâmpada em série. Eu tenho a maneira de trabalhar com essas TVs na série. E na maioria dos casos, principalmente nessas volvuladas, maravilha. Na diferença, a queda de tensão na série não atrapalha o funcionamento delas, né? Mas nesse caso atrapalha. O problema, além do diodo detetor, que eu já fechei ali, era a série. Porque eu voltei o seletor original dela e o seletor original está funcionando. Estava com um pouquinho de mau contato, limpei. Mas assim, eu liguei e ele já funcionou. Mesmo com o mau contato. Tá? Então, o problema aqui era ficar ligando ela na série. E ele está, inclusive, mais macio do que o outro. Cadê o outro? Sei lá. Ele está, inclusive, mais macio para acionar do que o outro que eu estava usando para teste. Olha o sincronismo vertical como é que ficou. Ó! Quase não mexe, cara. Ó, que belezinha. Horizontal impecável. O horizontal dessas Philips é bem estável. O pior mesmo é o vertical. Mas, mesmo assim, está muito bom. Agora, eu vou colocar um sinal normal nela. Já está, mais ou menos, acertado a altura e linearidade ali. Já veio boa. Então, agora eu vou colocar um sinal normal nela. Ver se tem algum desalinho da EFI de som. Aqueles ruídos chatos e inconvenientes, dependendo da cena. E aí, já era. Acabamos. Eu acho que a gente pode até fazer um teste de sensibilidade de recepção para ela. Que eu montei o meu transmissor de volta. Meio capenga ainda, né? Mas está aqui. Vamos ver se eu consigo receber esse sinal daqui de baixo, lá em cima. Bom, aqui embaixo, pelo menos na Popcolor, está pegando. Um pouquinho chuviscado, né? Como eu falei, está bem meia boca o transmissor. Mas aqui embaixo, até que eu pego de boa. Agora, vamos ver esta menina velha. Com seus 60 anos. Deixar o fio solto aqui. Esticar que é melhor, né? Ajuda a recepção. Se isso aqui estiver certo, tem que ir lá no canal 3. Eu nunca sei se essa serigrafia do seu eletor está certa. Olha só! Limpinho, cara. Aqui em cima. A Popcolor lá embaixo está chuviscando. Olha, o som está bom também. Rapaz. Muito bom. O que é isso no para-choque de caminhão? Olha, som limpinho. Eu achei que eu era inteligente. Lembra? Muito bom. Gostei. Deixar em teste para variar, né? Deixar um bom tempo em teste. Dias. Se passar no teste, está pronta. Montar esta frente de volta. Montar o seletor no lugar. O seletor está bom. O seletor agora eu sei que está bom. Essa frente aqui não tem muito mais o que eu fazer. Está funcionando. O essencial, né? Essas duas chaves estão ruins. Mas teria que trocar o conjunto inteiro, né? Porque eu não tenho reposição delas. Então vai ficar assim. Os potenciamentos estão ok. Estão funcionando. E só. O circuito precisa fazer mais alguma coisa. Tem que olhar mais anotações para ver se falta mais alguma coisa. Mas eu acho que não. É. O negócio está bom. Recebendo o sinal daqui de cima. Sinal lá de baixo, aqui em cima. Preciso montar essa frente dela de volta. Isso aqui é o... Não precisa do som. Não é capaz do som até me dar direito autoral por causa do filme. Mas... Isso aqui é só o sensor de luminosidade. Que está aqui. Preciso colocar ele de volta também. Seletor. Vai voltar aqui. Enfim. Falta agora só a montagem. Funcionamento está zero. Então é isso aí, meus amigos. Concerto da televisão Franklin finalizada. Franklin Philips. Como eu falei, ainda falta a montagem. Mas como eu vou deixar ela em teste. E eu vou deixar para montar lá no final da bateria de testes. Que aí se tiver mais alguma coisa, se der algum defeitinho. Esses potenciamentos são todos originais. Para um deles abrir aí não custa. Então é o trabalho de montar e tirar de novo. Eu prefiro botar em teste ela desmontada. Mais de manutenção é isso para o vídeo. É isso. Se tivermos mais alguma atualização. Faço um terceiro vídeo aí para vocês. Belezinha, meus amigos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau. Bom, para mim, eu acho que o senhor é o máximo. Claro que acha. Tchau.